Bom dia, chefe Pedro. Os escoteiros aqui. Grupo Escoteiro de Nossa Senhora Medianeira. E qual o trabalho que o grupo ficou encarregado de fazer? Nós fomos encarregados de evacuar o pessoal depois da distribuição dos presentes para que não houvesse tumulto e que eles se liberassem para os demais que estão chegando. Essa foi a nossa missão aqui hoje. Além de ter colaborado também na arrecadação de brinquedos para esse evento, nós arrecadamos 650 brinquedos. Poxa, parabéns. A sede do grupo de vocês, onde é que é? Dentro do espaço físico do colégio de Nossa Senhora Medianeira. Ah, ótimo. O grupo tem o mesmo nome do colégio. São quantos membros do grupo? Nós estamos atualmente com 380 grupos. No momento atual, nós somos o maior grupo escoteiro do Brasil. Poxa, parabéns então. Obrigado. Feliz Natal.